Até domingo, o litoral norte baiano se transforma em polo cultural. A festa literária de Praia do Forte conta com mesas de discussão, música e, claro, lançamento de livros. As pessoas que vierem aqui vão encontrar todos os gêneros literários representados em mesas, em debates, em contação de história, em apresentações musicais. Então é fundamental que a gente divulgue, que a gente traga pessoas que pensam e fazem a literatura, a cultura, a poesia e a canção. As crianças têm espaço garantido. Programação para todas as idades. Estou gostando bastante da feirinha. Antes eu cheguei lá embaixo, estava vendo os livros sobre os orixás. Cosme levou a família para as atividades no Projeto Tamar. Para elas é muito bom, né, isso, essa cultura, né. E sempre não tem evento aqui no Projeto Tamar, sempre estou aqui. Uma das atrações, o carrinho de livros, aproxima o público da leitura. O livro foi um projeto que a gente criou em 2014 para 2015, com o propósito de aproximar o livro das pessoas, o livro do leitor e com o objetivo de formar leitores. A Biblioteca Móvel da Fundação Pedro Calmon alterou o roteiro e também participa da festa literária. Nosso trabalho é fazer a contação de história, que é para incentivar a leitura. A gente também tem o trabalho de oficinas de teatro, jogos, né, oficina literária, que a gente, depois da contação, incentiva a criança a escrever. Nas mesas de discussão, temas variados, oportunidade de estar perto dos autores. Porque me enriquece, né, aumenta a minha autoestima, na questão de continuar produzindo. E isso eu procuro transmitir no dia a dia, principalmente para os meus alunos.